A gente tem que agradecer a torcida do Santa Cruz, a torcida pernambucana, a capital do interior, e eu estava com o Bernardo Tão Cundinela, ele me falou que a Polícia Militar de Alagoas informou e contou 96 ônibus para os torcedores de Santa Cruz. Se você botar uma número de 40 torcedores por ônibus, você tem aí quase 4 mil torcedores de avanço. Tem os carros de passeio, os carros particulares, os táxis, o pessoal que chegou aqui em Maceió desde sexta-feira, e sábado, para que tenha a bela capital de Alagoas, que é Maceió. Primeiro, agradecimento a todos. Em Portugal, agradecimento ao governador Tão Cunha de Vila, o agradecimento ao presidente da Federação Atlântica do Sábado, o agradecimento ao presidente da diretoria do SSA, que nos recebeu muito bem a diretoria, os conselheiros, a torcida, a gente procurava o gerardo, o que eu vou fazer. Não fico desse desejo. Houve um certo momento no início da abertura dos portões, mas isso é um fato menor, e nós vamos caprichar para retribuir E todo esse carinho que nós recebemos aqui em Alagoas, inclusive vocês perceberam, depois do CSA da perdão de 3 a 0, surgiu uma imensa bandeira do Santa Cruz no meio da torcida do CSA, mostrando que o Santa Cruz vai além de Pernambuco. Eu estou dizendo, o pessoal fica assim de olho, de cara meio torta, trancada, mas o Santa Cruz tem a maior torcida do Nordeste, quem tem torcida fora de Pernambuco é o Santa Cruz. E a gente viu isso hoje, o carinho pela torcida adversária é a festejar a vitória do Santa Cruz. E quero agradecer, evidentemente, a comissão técnica, o Ministério China, que estreou com o pé direito, e a aplicação dos jogadores. Os jogadores fizeram uma grande partida, não só pela qualidade técnica, mas sobretudo pela demonstração. A cidade disputou a bola nos 90 minutos do jogo. Então, parabéns ao time do Santa Cruz.